Até aqui, nós mostramos os esforços para que o portador de sofrimento mental possa viver em sociedade, exercer seus direitos e ser respeitado. Mas nem sempre é possível que esta inclusão social seja sinônimo de autonomia civil. A reportagem é de Fernanda Miguez. Liberdade para decidir o caminho a seguir. Capacidade para dirigir a própria vida. Será que todos têm essa autonomia? Passagem impedida. Assim como a partir deste ponto o pedestre não pode mais seguir em frente, pessoas que passam pelo processo de interdição ficam impedidas de exercer atos civis. Por serem consideradas incapazes, elas precisam que alguém seja responsável pelos passos que darão daí em diante. O juiz da 6ª Vara de Família de Belo Horizonte explica alguns motivos pelos quais uma pessoa pode ser interditada. Pode ser resultado de um acidente, de uma doença psiquiátrica que o impede de ter o discernimento necessário para o exercício de atos da vida civil. Essa pessoa necessita de alguém que vá tomar conta dela em tudo. Os processos de interdição representam cerca de 10% do acervo da 6ª Vara de Família. A pessoa que passa a administrar os atos civis de quem foi interditado recebe o nome de curadora, por causa do mecanismo judicial chamado curatela. O juiz explica o que o interditado não pode mais fazer por ser considerado incapaz. Compra e venda, locação, recebimento de proventos, recebimento de salário, pagamento até mesmo de suas próprias despesas, são os atos do dia a dia. Atividades como essa não podem mais ser praticadas por este homem. Ele é portador de doença mental e foi interditado pela mãe. Os problemas começaram quando o Edson passou a frequentar uma igreja evangélica em Belo Horizonte há quase 15 anos. Ele doou todo o dinheiro que recebia para essa igreja. A mãe dele acredita que ele tenha doado cerca de 60 mil reais. Porque não restou mais nada. Ele estava vendendo até as roupas, vendendo tudo para dar para a igreja. A solução encontrada por dona Dulce foi interditar o próprio filho. Primeiro deu uma queixa na delegacia, registrei uma queixa contra a igreja e depois procurei o advogado e aí ele entrou com o processo de interdição. Em troca do dinheiro, Edson recebeu que para ele eram recompensas, como o diploma de dizimista assinado por Jesus Cristo. Isso aqui é o túmulo de Jesus. Ele trazia uma terra, jogava dentro do quarto, que diz que era a terra da sepultura de Jesus. Edson tem formação técnica em contabilidade. A decisão de interditá-lo veio quando dona Dulce descobriu que ele doou até os vales transportes para a igreja e passou a ir a pé para o trabalho. Os passos que ela teve que tomar para interditar o filho são explicados pelo juiz da vara de família. O requerente, que pode ser o pai, a mãe, o avô, o neto, o cônjuge, ele faz uma petição ao juízo através de advogado dizendo que é cônjuge de fulano de tal que padece de uma doença mental incurável, tal assim, assim, conforme laudos médicos que ele vai juntar com a inicial e que essa pessoa que padece desse mal, ela não tem condições de gerir sua pessoa e bens. Após um interrogatório, a pessoa a ser interditada tem o prazo de cinco dias para defesa. Por fim, é marcada uma perícia médico-psiquiátrica para testar a incapacidade. Foi o que ocorreu com o Edson. Depois de passar por essas etapas, dona Dulce conseguiu a curatela definitiva há seis anos e se tornou responsável pelos atos civis do filho. Verter o quadro dele é difícil. Mas, agora, o que eu tento é ver se eu recupero ao menos um pouco do dinheiro. O curador tem que prestar contas ao juiz quando determinado, justificando o que tem feito pelo interditado. E a interdição pode ser interrompida em casos, por exemplo, de cura do sofrimento mental. E aí